oi 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 gente amiga gente maravilhosa do meu canal tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo melhor agora falando com vocês aqui quem fala é o jim gomes direto aqui de lolé algarve portugal e hoje pessoal passando por aqui perto desse jardim aqui que é o jardim dos amuados e eu já fiz um vídeo aqui mostrando qualquer coisa a respeito dele e hoje vou estar mostrando mais detalhadamente uma vista também maravilhosa que tem aqui de dentro desse jardim é vocês já viram também vídeos aqui dessa localidade aqui dessa localização que aqui fica esta igreja matriz que eu já fiz aí alguns vídeos aqui mostrando ela tem uma história sobre ela que antes era uma mesquita e que depois foi construída a torre do católica por cima aí algum vídeo no meu canal que fala a respeito que eu já mostrei a plaquinha que conta a história sobre ela e depois eu vou estar mostrando aqui qualquer coisa mais detalhada aqui principalmente uma vista que tem sobre o lolé e você que não é o meu inscrito corra lá deixa sua inscrição no canal do jim gomes direto de portugal que para mim é muito gratificante e esse aqui é o jardim dos amuados ele tem aqui bastante plantas essa vista aqui maravilhosa que no verão muitas pessoas ficam aqui na sombra aqui algumas espécies de plantas essa aqui por exemplo e aqui uns pés altos de outras árvores também acho que também um pé de tâmara aí em cima eu vou estar mostrando também para vocês depois aí no decorrer do vídeo a história dele que está numa plaquinha que vários banquinhos para as pessoas que queiram tomar um sol lá tá outro pé de tâmara creio que é muito típico do norte de áfrica no marrocos e principalmente argélia aqui este bebedouro esta água pode ser consumida e esta aqui é uma vista espetacular que vocês tenham aqui a partir deste jardim lá o fundo está a praia parte mais azulada então muitas pessoas vem para cá tomar um sol agora que está no inverno ou então ficar na sombra quando está no verão porque é muito agradável né como aqui é uma região bastante quente também aqui está localizado e não muito longe do norte de áfrica então às vezes uma vaga de calor muito grande no verão se aproxima aqui do algarve porque essa região aqui no passado eles eram ela era dominada pelos árabes por isso tem algumas cidades com nomes de influência árabe e até mesmo algumas pessoas com algumas características árabe então tem essa vista aqui maravilhosa hoje o sol está muito bom em vista dos outros dias não está fazendo muito frio logo aqui ao lado está cerca da muralha do muralha do castelo porque aqui antigamente era a parte amuralhada há anos atrás então esta aqui é a cerca do convento que eles chamam que ela vem aqui olha aqui nesta grade está vendo ali aquela parte de pedra esta parte aqui era toda amuralhada lá o fundo está a saída então pessoal obrigado por você vocês que estão aí visualizando os meus vídeos se você gosta desse tipo de conteúdo daqui de lolé eu estou sempre mostrando aqui qualquer coisa agora vou mostrar aqui olha aqui está toda a história se chama o jardim dos amuados foi construído nas últimas décadas do século 19 que era um antigo cemitério aqui talvez você que já é o meu seguidor já viu qualquer coisa relacionada aqui a este jardim mas para você que está chegando agora é uma oportunidade de visualizar o vídeo e saber um pouco mais da história de vários lugares aqui nesta cidade muito pacata está localizada no sul de portugal próximo da região da andaluzia que é a capital da região da andaluzia na espanha que é sevilha aqui fica mais ou menos umas uns 40 minutos da fronteira e também é lolé o algarve está situado a duas horas e meia de avião da inglaterra e é isso pessoal beijão no coração de todos e até o próximo vídeo tchau